Música Falando em abate, olha o combo, olha a RNG, o Uzi já começa, garante o double, double kill na jogada, a Kingzone vai ser doprimida! A Kingzone coloca o Uzi pra brilhar, uma iniciação fantástica do Let Me Call, o Xiaohu, vai dar recal ainda o Xiaohu, o Olaf tá tentando travar a chegada dos Minions, mas tem Minions ali atrás, teleporte chegando. Não é possível! A RNG quer a vitória, chefe! A RNG que eu vou soltar, o Pirit vem pra flanquear, tem dois jogadores a menos, a Kingzone ainda continua tentando segurar o máximo, a RNG vem pra amplitude agora, segurando o máximo possível agora da sua iniciação, já derruba esse inibidor, pressão total pra cima do Khan, diga tchau! A RNG não para, vem pra garantir essa torre, a segunda também vai na sequência, o Nexus agora tá exposto, pode gritar! A RNG é campeã do MSI! Fala pessoal, tá morrendo de saudade, é muito bom estar de volta ao Pequenos Detalhes, grandes jogadas, e aproveitando que o MSI ainda está fresco nas nossas memórias, resolvemos trazer outra jogada da grande final, e nada melhor que a jogada final! Um lance incrível, e a equipe da RNG conseguiu virar a partida e garantir o título deles. Então, sem mais delongas, vamos aos detalhes! Enquanto isso, o Super Minions com o bônus, dia da Flambula, foi invadindo a base e focando a ações de Nexus! RNG e Kingzone haviam acabado de fazer uma grande luta, que o meu querido GSTV trouxe no programa da semana passada. Como não sobreviveram jogadores suficientes, o Barão permaneceu vivo. Quando as equipes voltam ao mapa, elas buscam o controle do jogo. Como a Kingzone estava na frente, eles têm vantagem de tempo pra empurrar as rotas e dominar a visão do Barão. Enquanto o Kahn está na rota superior empurrando os Minions, Peanut, BDD e Gorilla entram no rio pra conquistar a visão, enquanto o Prey fica no meio, esperando a onda de Minions. Antes de vermos a iniciação da RNG, vamos reparar nos feitiços de invocador dos jogadores. Com a exceção do Let Me, que não gastou nada na última luta, e de Chihu e Gorilla que não tinham flash na luta anterior, todos os jogadores têm seus feitiços em tempo de recarga. Outra grande ferramenta que também está em tempo de recarga é a Bandana de Mercúrio do Prey, item importantíssimo quando se está jogando contra Skarner e Malzahar, que tem supressão. Tendo todas essas informações, a RNG abusa disso e faz uma jogada inusitada Let Me chama o Deus da Forja e causa lentidão em Peanut e Prey, sabendo que eles não tinham flash, não tinha escapatória. Usando a vantagem de flash, o Chihu vai pra cima do Prey, sabendo que sua Bandana não estava disponível. O Aperto Ínfero ganha tempo suficiente pra toda sua equipe chegar. Karça consegue empalar o Prey e já eliminar a maior fonte de dano da Kingzone. O Deus da Forja consegue levantar todos os jogadores e marcando todos eles com o Plasma para o Uzi conseguir chegar com o Instinto Assassino. Com Prey e eliminado, o BDD vira o alvo. Mesmo tendo conseguido encaixar um pouco de dano com o Raio Desintegrador, BDD não tem dano suficiente pra segurar toda a RNG e morre rapidamente depois de sofrer knock-up do Orn. Khan assiste a tudo de longe porque não tinha teleporte pra chegar e ajudar a sua equipe. Com as duas referências de dano da Kingzone mortas por mais de 50 segundos, a RNG começa a empurrar a rota do meio. Peanut busca se posicionar atrás da equipe adversária pra poder segurar as ondas de Minion que chegariam e ajudariam a RNG a levar as torres. E ainda quase consegue cancelar o Recall do Chihu, que volta com o teleporte e continua derrubando as torres rapidamente. Peanut, de forma desesperada, tenta limpar as ondas de Minion por trás. Pra isso, até usa o Golpear e o Ragnarok. Mas mesmo sem Minions, a RNG continua empurrando com a ajuda dos Voidlings do Mozarhar. Eles conseguem derrubar todas as torres e levam o Nexus. Então tá aí, espero que tenham gostado do programa dessa semana. E como disse o GSTV na semana passada, esse MSI vai deixar saudades, tá certo? Mas as minhas saudades aqui do Pequenos eu já matei e a gente se encontra na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho